Então para restringir o contexto de forma adequada, nós estamos lidando com decisões em cima de sequências de símbolos para uso em decodificação convolucional, considerando que o canal foi sem memória. Então quem cria a estrutura é esse código convolucional, já que o canal, como está sendo indicado aqui, ele é sem memória. Mas esse que é o nosso decodificador, ele vai explorar essa estrutura que foi criada aqui pelo código convolucional para estimar quem são esses bits de informação enviados pelo transmissor.